Pula! 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 Filha da Pula! 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 Deve um dia que por acaso eu cantei aquela música Tô vendendo erva que alivia o inimigo velho É o que eu tava loucaço E aí o pessoal já começou a brotar, já começou a falar assim Que isso? O Obro curte o 420 Eu tô assim, que isso? É a taia O objetivo principal é matar todo mundo O objetivo principal é matar todo mundo O secundário é deixar o beluche puto É... Pula! Eu estou um pouco longe de vocês Mas pode deixar que eu vou chegar aí sem chamar nenhuma atenção Bem rapidinho, tá? Entra aqui que eu digo Tô indo, tô indo O Obro curte o F1 Cara! Tempos desses atrás aí eu tava usando o Tinder, né? Antes de namorar minha cheirosa E aí... Tinha lá... Os perfis de garoto e tava assim Curto o F1 Aí eu tô assim Bacana velho! Também curto, né? Tem... GP da... Da Austrália Vai começar daqui um tempo Pá! Aí depois eu falei assim Não, não é possível, né? Tem que ter alguma coisa ali É porque eu caí longe, eu tô aqui Tem um carro chegando lá Tem um carro chegando lá O Ogro tá... O Ogro tá... Tem um carro chegando lá O Ogro tá... Tá no Tinder ali no celular ali agachado Cê viu que... Troquei de arma errada aqui Me ajuda, me ajuda por favor Cadê você, velho? Cadê você? Nossa, tá longe pra caramba Nossa, Neves Tudão Nossa, Neves Tudão Me ajuda Estou indo, Neves Não morra Ajuda o Tudão Falecer Ajuda o Tudão Tudão rei do Gulag Foi pra bala Ali, ali, ali Eu vi, eu vi mano, não tem arma de range não Que range velho Eu vi, eu marquei do outro lado da praça Eu vi Pelote, a sua esquerda em cima Onde eu caí, tem dois Já sei, vou criar conteúdo, eu vou até ai Onde que o cara tá velho, eu consigo te reviver? Não Não né, é óbvio que não Como que você tá tentando então Eu sou muito louco Tá criando conteúdo, é assim que passa É isso ai Os caras tão subindo ali ao novo Você que desceu ai Não, eu vi onde o Neves tava Ali ó, ali em cima ali ó Vaza, 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 vaza Vamo pra loja, vamo pra loja, a gente tem dinheiro pra armar o Neves E tem dinheiro pra armar o Neves Eu tenho dinheiro, você quer dizer né Você não tem dinheiro nenhum, eu sou rica Chamo o Neves, chamo o Load E depois a gente briga com os caras Opa, tem nego aqui Briga sim Que isso velho Um tá derrubado né Sim O outro tá lá do lado Não tenho polido Vou jogar uma granada no cu desse cara velho Vou dar uma volta pela esquerda aqui Granada oculta Um novo tipo de granada Baixa confirmada Olhe pra cima Olhe pra cima, olhe pra cima Eles tem em cima eu acho Tem todos que são partes São partes São partes Não é sensação boa Olha esses malucos velho São partes Vant Usou o Vant Usou o Vant Fudeu Volante 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 morreu Os caras estão melhor que a minha Por que que eu não posso usar esse loadout aqui? Eu não Porque foi no Vant Fudeu Ué mas Não existe não velho Acho que existe Quando é do jogo Você pode pegar Drop o dinheiro aí Drop o dinheiro ali Drop o dinheiro Drop o dinheiro Você comprou coisa? Não Meu Jesus Cristo O que você queria comprar? Comprei o Neves Eu comprei o Neves Sim Mas você comprou outra coisa Não, o Neves tem ali Tem um dinheiro ali velho Mas eu comprei o Neves Como assim comprei outra coisa? Ta aí o dinheiro aí Ta aí o dinheiro no chão Pega aí E eu comprou outra coisa? Se eu tivesse eu comprava um VAMP Dois mil anos depois Opa! Movimento! Movimento! Três, dois, um... Tá bom! Tá muito low, velho! Quebrei a armadura dele! Derrubei! Porra, velho! Pegaram minha kill! O negócio tá louco! Vocês que pegaram a minha! Eu que quebrei a armadura do maluco! Eu que revi o cara aqui, ó! Movimento ali, ó! Mais um, mais um, mais um! Tá dando um t-bag ali, ó! Movimento, movimento! Ele deu o colete! E as balas acabaram! Vai, Neves, que é sua! Vou puxar esses malucos! Ai, ai, ai! Tiro da direita! Tiro da direita! Nas barraquitas ali, ó! Derrubei o cara da pedra! Caralho, alguém tem armadura aí? Ó, uma de barraquita, uma de marca pra mim, por favor! Ah, tá! Vi! Uma barraquinha na direita! Tá vendo? Errei! Eita, recarrega logo, mano! Nossa, que arma demorada, velho! Caralho, velho! Tá sem... tá sem shield, tá? Belusky, tô trepando aqui, ó! Shieldzinho! Caralho, tomou muito, hein, Belusky! Tô tomando igual um louco! Tomou igual um louco! Doidão da pedra saiu, tá se movendo! Nossa! Eu roubei um! Tomei doidão da pedra! Tomei doidão da pedra, tá de sniper também! Caralho, o cara da pedra? Tá, tá de sniper! Velho, eu vou colar esse cara! Vai tomar no cu, velho! Aqui, Belusky! Vai tá indo de vini! Vai acabar a munição, hein! Mandar um van até aqui! Pra dar uma esclarecida! Toma aí, idiota! Acabou a munição, acabou a munição! Tem mais um aqui, velho! Tô vendo? Tá muidaço! Tô chegando pra ajudar! Morreu! Derrubei, derrubei, derrubei! Tomei flash! Eu derrubei o cara ali, velho! Onde? Tá derrubado, tá derrubado! Onde? Tá derrubado! Mas que cacete, velho! Aí, você... Tem mais um! Levanta aqui, Neves! Levanta aqui, Neves! Aí, me amou! Tá dando a volta aí! Retornando pra reabastecimento! Boa! Cê tá de sacanagem que eu errei esse tiro! Achei o cara! Marca pra mim! Marquei bancado aí! Eu bem, matei! Morreu! Acabou! Vou pular pra aquele outro telhado ali! Tá tudo perto aqui! Não vai dar! Tá chegando! Zona segura! Realocada! Tô junto com o Belus! Tomei tiro! Não sei de onde! Lá do prédio! Lá do... Lá do... Tomei! Tomei também! Tomei também! Caralho! Tem dois ali! Caralho, velho! Tá te acertando! Tá te acertando! O cara vai finalizar, Hugo! Aí finalizou, né? Finalizou que sabe! Vem, não dá pra jogar sem armadura, velho! Se o cara olha pra você, você cai, velho! Ué! Isso é desvantagem! Vou ressar aqui, cuidado! Tá rushando, tá rushando na gente! Esconde aí, esconde daí que eu olho tudo aqui, ó! Tô descendo! Nossa, que bala! Tô avançando nele! Tô avançando nele, Hugo! Tô puxando pela direita! Acho que ele correu, velho! Você matou o cara ou não? Não! Peguei dinheiro! Eu acho que ele correu! Cuidado aí, Tim! Cuidado aí! De cima! De cima do prédio, lá! Tá aqui! Tá aqui a caixa de munição! Tô dando cobertura! Não tô vendo, velho! Marca onde? Em cima do prédio! O jaunter tá marcado! Tá lá na casa do campeonato! Tá caralho! Atrás! 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 Saiu sério! Me levanta! Me levanta! Me levanta! Ali nessa! Vem pra cá! Sai! Sai do prédio! Sai do prédio! Boa! Vamos lá! Você tem que levantar! Vamos sair daqui! Comprar mais colete! Comprar mais colete pra mim! Ah, não! Tem colete no chão aí! Vou pegar! Comprei mais! Comprei mais! Pega tudo aí! Querem pegar outro! Vazei! Vazei! Falou! Vazei! Alguém tem... Plant? Tem mais colete aqui! Não! Tem nada! A gente gastou o dinheiro inteiro! Aqui! Puta merda! Você é pra mim velho! Da direita! Tá na casa! Direita! Ah! Tem um bom Neves aí velho! Tem um bom Neves aí velho! Saiu! Me levanta! Me levanta! Vamos lá! Nossa! Vem 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 vem! Vem vem vem! São dois! Acabou! Não sei! Levanta! Só levanta! Agora eu aqui! Boa Neves! Acabou de pertinho! Manda um abraço! Valeu! Pega os colete! Pega os filstreaks! Camila! Beijo pra você! Essas duas kills aí! São homenagem a você e Dona Neride! Minhas maiores fãs! Dona Neride! Dona Neride não! Não é de mim não! Tô bolado! Atenção! 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 Dois! Dois! Na frente! Derrubei um! Boa Neves! Boa Neves! Boa Neves! Tem mais um! 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 Tem ali atrás! Eu acho! Eu vi pingar no mapa! Não sei exatamente onde tá não! Beleza! Tá subindo ali! Tem vontade de parar aqui! Eu vou subir aqui! Pega aqui o réground! Tem escada aqui! Esse lugar ali meu! Não! Esse cara caiu! O cara foi eliminado! O cara que eu derrubei! Show! Tô no pau! Tô no pau! Tô no tronco! Tô chegando! Tô chegando! Tem gente ali na sua frente! Na sua direita! Na sua frente! Correndo na sua direita! Entre você e a máquina! Na rua! Na rua! Na rua! Na rua! Na rua! Derrubei! Boa! 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 Tô levando tiro! Da direita eu acho! Guiado! Chegando! Um tiro! Fica nas torres aqui vei! Pera aí vei! Não dá bobeira não! Dá bobeira não! Não avança vei! Tô de boa! Tô de boa! Boquei bastante o rapaz ali! Eu tomei tiro da direita vei! Pode tá em cima aqui! Aqui aqui! Tá lou, tá lou, tá lou! Tá chegando! Ah! Viu no cluster strike! Aqui aqui aqui! Aqui aqui! Não! Aqui 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 não! Ah! Eu vou morrer eu acho! Morrer! Sai! Toma la strike! Sai! Caramba! Eu perdi meu escudo velho! Onde a gente veio tem! Tá! Vem, vem pra cá onde eu tô que tá safe! Segurem! 3 esquadras! Chegou! Chegou! O colete! O colete! Perdeu! Joguei! Joguei! Cuidado! Vou correr pra frente! Vou correr pra frente! Não, ajuda! Ajuda o Ogro! O cara não tá aqui, Ogro! Cadê tu? Ogro! Compre o colete! Lá no fundo! Vai dar! Não tem jeito! Eu preciso de colete! Dropei! 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 Me ajuda! Eu não vi colete! Tá comigo! Segura! É 2x1! Cadê o cara? Um push sniper! Granada, granada! Peguei colete! Tá fudido ali! Tô avançando, tô avançando! Aonde? Atrás da caixa, atrás da caixa! Bem atrás da caixa! Caiu, porra! Porra! Boa! 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 A casinha cantou nessa! E que só foi! Tira! ... E um ative por lá. Indo, para dar o tempo